Uma história que se perpetua por gerações. Dia 6 de janeiro é conhecido como o Dia de Santos Reis e uma cerimônia foi realizada na igreja que leva o nome da data comemorativa em Alfenas, reunindo a população para a renovação dos votos de fé. Hoje é oficialmente na igreja católica a festa da Epifania. Nós no Brasil comemoramos ontem domingo, devido a maioria do povo se reunindo nas comunidades, mas oficialmente no calendário litúrgico da igreja é hoje, dia 6 de janeiro. Essa festa também é conhecida como a festa de Santos Reis. Por quê? É justamente a passagem do Evangelho em que os reis magos, os três reis, vão até o Menino Deus e lá oferecem presentes e adoram o Menino Deus. Belchior, Gaspar e Baltazar são protagonistas de uma tradição marcante da cultura brasileira e um de seus principais movimentos são as danças e canções da Folia de Reis. Um cronograma especial de atividades foi elaborado de modo que os fiéis pudessem usufruir durante o dia da celebração. Nesse dia especial resolveu vir aqui prestigiar. O que significa esse momento para você? Eu sou muito devota. Todo ano eu sempre rezo para eles e faço simpatia também. Gosto muito. Desde pequena a gente vinha aqui nas festas que tinha, quando era só barro, nem tinha igreja de direito e eu sou muito devota. Gosto muito e venho sempre com a minha mãe quando eu posso. A Capela de Santos Reis aqui fica sempre aberta para as manifestações populares do nosso povo, as chamadas Folias de Reis. Então todos os dias está aberta. Hoje também estará aberta o dia todo. Então já começa com a Santa Missa, ficará o dia todo aberto para que o povo possa fazer as manifestações, as orações e as companhias também devem vir. A igreja, considerada a mais antiga do país, dedicada ao Santo Reis, se tornou um roteiro turístico para vários devotos, principalmente neste dia comemorativo. Eu, quando dá certo de ficar no dia 6, aí eu venho e participo da missa. Quando não, eu venho qualquer outro dia e peço a chave para abrir a igreja e vim aqui para agradecer a intercessão dos três reis magos, que eu tenho muita fé, né? Já tenho recebido várias graças, né? Nosso povo é um povo muito devoto. Graças a Deus, principalmente aqui na nossa região sul-mineira, nosso povo cultiva muita fé. A importância é de dar continuidade também, principalmente, às manifestações culturais. O nosso povo tem um jeito muito peculiar de manifestar a fé, né? E aqui no caso, eles manifestam, sejam por meio de uma oração ou também as conhecidas companhias de reis, né? Amém. 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 Amém.